Abre os meus olhos Eu preciso ver O que me tornei Quando me afastei de ti Das suas pegadas Eu me desviei E eu me perdi Quando caí Jesus Eu me confesso a ti Jesus Livra-me de mim Ajuda-me Abre os meus olhos Eu preciso ver O que me tornei Quando me afastei de ti Das suas pegadas Eu me desviei E eu me perdi E eu me perdi Quando caí Jesus Eu me confesso a ti Jesus ứngecuto-me de mim Aumenta-me a fé Quando não posso enxergar Mostra quem é, és a luz a me guiar Aumenta minha fé quando não posso enxergar Mostra quem é, és a luz a me guiar Jesus 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 Aumenta minha fé quando não posso enxergar Me mostra quem é, és a luz a me guiar Aumenta minha fé quando não posso enxergar Me mostra quem é, és a luz a me guiar Aumenta minha fé quando não posso enxergar Me mostra quem é, és a luz a me guiar Obrigado.